Tudo que se ouve na esquina é digno de assinatura. Por ti eu lavo privada, contigo eu subo no andame. Privo contigo e me privo do mais mísero sorriso. Compro fralda, crio filho, afirmo que adoto, fraudo, reconheço, trato, assumo, seja menino ou menino, me dependuro na brocha, ando no arame farpado, nado amarrado, me afogo, sumo no oco do mundo. Rateio fogo escondido no rabo do gato de fora, barro-las botas de logro, faço o sogro bater as botas, penduro a mim mesmo num poste, lavro, liquido, epitáfio, morto em paz, eis que aqui jaz o sumo dos borrabotas. Lapidar como se a lápis assinasse para sempre. Descanse em paz, já vai tarde, filho da puta, que exemplo. Pai extremar do corno quebraste, o filho querido que traste. Dorme no inferno teu sono, amor eterno, pois sim, chorosa esposa putana, orai por Ricardo, am, Amparai, brás das apólices, na viúvez apoiei, não deu conta. Feliz com você, com o borso, para sempre fiel fui, se fudeu. Pratiquei a verdade, sei, admiração sem fim de todos os amigos e parênteses. Mas não assina, só dita, mata a cobra, e sob a terra o pau se esfarela na argila, e na cremação a família se reúne, espalha as cinzas, mas capricho da viração por sobre o mar faz a curva, enquanto ao cosmos torna o pó, e vai escolher seu nicho entoando seu requiem depositado no lixão. Assinar-se assina tudo em terra onde se aprende, desde a terra idade em plume, que não se paga ou se pune, credor, revisor, ladrão, que não honra o que assina. Se o nada é um minto que é tudo, como recitava o fanho, todo o ganho já se perde, gadanho e mais bico a dunco, furunculose a postema, estilo a procura de assunto, tudo se assina, prefácio de poetastro, obra-prima de bestunto, microcéfalo corcunda, neve de limpar a bunda, aí como seria bom assinar, livrar para sempre do peso da autoria, e ao rabisco atribuir o risco no rabo de fora, corrida e ciclo deste reculhão de porco roncolho, ciscado por pintuarisco. Tudo no mesmo monturo, obra completa de sarnei, disparate de aluno, mesa redonda de domingo, crime hediondo perdoado, Josué Montelo pelado, Afonso Romano de cueca, na ABL, a soneca sagrada no estatuto de feijão com couve-chá no lugar da pinga, pinga tinta em folha branca, se arma a assinatura, mas falta tinta na cara e ela não ruboriza, cor de sangue é a camisa e dá a luz certa para a foto, e quem assina não escreve, e quem escreve não lê, o pau não come, e tudo fica por isso mesmo, vai assim doerma ao esmo, a esmola do esmolê.